Para viajar para os Estados Unidos, você precisa seguir alguns passos importantes, que incluem preparação de documentos, solicitação de visto e planejamento de viagem. Aqui está um guia detalhado para ajudar você no processo. 1. Verificar o passaporte. Certifique-se de que seu passaporte está válido por pelo menos seis meses após a data planejada de sua chegada aos Estados Unidos. 2. Solicitar o visto. A maioria dos brasileiros precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Aqui estão os passos para a solicitação do visto. A determinar o tipo de visto. Identifique o tipo de visto que você precisa. Os vistos mais comuns são Visto de turista. B1, B2 para turismo, negócios ou tratamento médico. Visto de estudante. F, M para estudos acadêmicos ou vocacionais. Visto de trabalho. Diversos tipos, dependendo do trabalho que você vai realizar. O valor varia de acordo com o tipo de visto. Dê a agendar a entrevista. Dê a agendar a entrevista. Comprovante de agendamento. Passaporte válido. Foto recente. Dê a agendar a viagem. E qualquer documento adicional que possa ajudar na sua entrevista. Comprovantes de vínculo empregatício, financeiro, etc. 3. Planejar a viagem. Depois de obter o visto, planeje sua viagem. A comprar passagens. Pesquise e compre suas passagens aéreas. Bem reservar acomodações. Reserve hotéis ou acomodações onde você vai ficar. Ser seguro de viagem. Considere adquirir um seguro de viagem que cubra despesas médicas e outros imprevistos. 4. Preparar para a viagem. Vacinas. Verifique se há alguma exigência de vacina para a entrada nos Estados Unidos. Dinheiro. Leve uma quantia em dinheiro e ou um cartão de crédito internacional. Documentos. Organize todos os documentos necessários. Incluindo cópias do passaporte, visto, reservas e contatos importantes. 5. Chegada nos Estados Unidos. Ao chegar nos Estados Unidos, você passará pela imigração onde apresentará seu passaporte visto. O oficial de imigração pode fazer perguntas sobre sua visita. Então esteja preparado para responder de forma clara e objetiva. Dicas adicionais. Pesquise as leis locais. Cada estado pode ter regras e regulamentações diferentes. Idioma. Embora muitos lugares turísticos tenham suporte em espanhol e português, ter um conhecimento básico de inglês pode ser muito útil. Planejamento. Faça um roteiro de viagem e tenha um plano de transporte dentro dos Estados Unidos. Seguindo esses passaportes, você estará bem preparado para sua viagem aos Estados Unidos. Boa sorte! erstada a法 de relatividade. Desa favor. E aí Obrigado.